Quando imaginamos a história e o desenvolvimento da ciência que hoje conhecemos como psicologia, muito provavelmente nossa mente remete a ideias de pensadores modernos como Sigmund Freud e toda uma série de grandes médicos e pesquisadores que atuaram nessa ciência. Porém, a psicologia é algo muito antigo, obviamente que não como a conhecemos exatamente agora, mas no passado diversos povos tiveram de alguma forma o desenvolvimento da análise da psique humana e sem sombra de dúvidas o grande mestre na idade média da psicologia humana foi ninguém mais ninguém menos que o afegão Abu Zayr al-Balhi, que escreveu inúmeros tratados sobre a análise da mente humana e como tratar diversos problemas relacionados à psicologia. E é sobre a história dele que vamos falar no vídeo de hoje. Abu Zayr al-Balhi foi um renomado psicólogo, médico e filósofo muçulmano nascido em Balhi, no atual Afeganistão. Ele é mais conhecido por suas contribuições para a psicologia e filosofia, sendo considerado um dos precursores e fundadores da psicologia moderna. Nascido na metade do século IX, pouco se sabe sobre a vida inicial de Abu Zayr, exceto que tinha um caráter isolado, recluso e desde muito cedo era alguém dedicado aos estudos. Al-Waziri, que viria a ser um dos alunos de al-Balhi, pontua que seu rosto era coberto de feridas, as quais atribuiu a varíola, que al-Balhi teria contraído quando novo. A maioria dos narradores de sua vida dizem que ele foi discípulo do grande polímata árabe al-Kindi. Após a morte deste, al-Balhi viajou para Bagdá, onde passou quase uma década estudando vários assuntos, incluindo filosofia, astronomia, ciências naturais e as disciplinas do Alcorão. Numa de suas frases transmitidas até nós, ele diz É dito ter escrito cerca de 60 ou 65 livros, porém apenas 3 sobreviveram até os dias de hoje. Dos muitos livros atribuídos a ele, podem-se destacar A Excelência das Matemáticas e seu Sobre a Certitude da Astrologia. Seu tratado Figuras dos Climas consistiam principalmente em mapas geográficos informativos, onde ele fornece informações sobre os diferentes reinos das terras do Islã e suas características geográficas e culturais, como um atlas moderno. Ele também escreveu a obra Médica e Psicológica, considerada sua obra máxima, Masali al-Abadan wal-Anfus, Sustento para Corpo e Alma. Este tratado de psicologia e ética psicológica escrito por ele é considerado um dos mais importantes no campo da psicologia islâmica, e é uma das primeiras tentativas de se compilar um tratado de psicologia árabe. O livro é dividido em 10 capítulos, nos quais Abusaide discute diversos aspectos da vida humana, desde a criação do ser humano até a vida após a morte. Ele discute questões como a natureza humana, a mente e o pensamento, a personalidade, o amor e o ódio, a felicidade e a tristeza, a ira e a paciência, a gratidão e a inveja, a sexualidade, tal como Freud o faria séculos mais tarde, entre demais assuntos. O livro passa por outros tópicos, mais simples, mas não menos importantes, como fármacos, banhos, clima, sono e outras coisas cotidianas que hoje em dia sabemos que podem influenciar nossa vida mental, mas que à época não eram tão óbvias assim. Disse ele, Uma vez que os seres humanos são compostos de um corpo e uma alma, eles são obrigados a enfrentar de cada parte suas forças e fraquezas, que afligem a saúde da pessoa. Uma das principais contribuições de Abusaide al-Balfi foi sua abordagem empírica para o estudo da psicologia, na qual ele enfatizou a observação e a experimentação. Ele também foi um dos primeiros psicólogos a considerar a influência do ambiente e das experiências de vida na formação da personalidade humana. Sustento para a Alma é uma obra que reflete a visão islâmica sobre a vida e a conduta humana, e é considerada uma fonte importante para entender a psicologia islâmica medieval e sua relação com a ética e a espiritualidade. A obra foi traduzida para diversas línguas, incluindo o persa, o turco e o urdo, e é estudada por estudiosos de psicologia e filosofia de todo o mundo. Al-Balfi desenvolveu a teoria do humorismo, que influenciou a medicina islâmica e europeia, sendo pioneiro em retratar as relações entre o mental e o físico, lançando as bases do que seria chamado em tempos modernos como medicina psicossomática, que mostra como o físico e o psicológico interagem entre si para formar distúrbios psicossomáticos e como indivíduos são diferentes no desenvolvimento e tratamento de distúrbios psicológicos. Um visionário da terapia cognitiva, ele acreditava que o pensamento defeituoso era a principal razão por trás dos distúrbios psicológicos e oferecia terapias cognitivas com abordagens espirituais, pautadas no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Muhammad no tratamento de distúrbios psicológicos. Isso se deve ao fato, principalmente, de Al-Balfi ser não apenas um estudioso do Islã, mas um devoto e um cientista, como revela uma de suas frases autorais a este respeito. A religião é a maior das filosofias. Portanto, ninguém pode ser um filósofo até que se torne um adorador. Sua linguagem usada também parece nos indicar uma pessoa familiarizada com os conceitos e termos sufis. Porém, não sabemos se Al-Balfi era membro de alguma ordem sufis específica ou se era ele mesmo um mestre sufis. Mas é uma posição sensata imaginar que sim, uma vez que o Afeganistão da época, a espiritualidade das taricas era forte e influente. Um exemplo dessa linguagem que associa Al-Balfi ao sufismo pode ser encontrada em sua maior obra, que diz A alma pode ser saudável ou doente, da mesma forma que o corpo pode ser. Quando o ego é saudável, todas as faculdades humanas estão tranquilas e não há sintomas psicológicos. No entanto, sintomas como raiva, medo, depressão e obsessão podem levar o ego a ficar doente. Também foi um dos primeiros a efetuar uma classificação dos distúrbios psicológicos, pontuando-os em raiva, fobias, depressão e obsessões. Com isso, Al-Balfi criou métodos para diagnóstico e tratamento de problemas mentais, bem como de acompanhamento psicológico a pacientes, para que, com a ajuda de pessoas treinadas, que podemos chamar de protopsicólogos, pudessem desaprender suas reações psicoemotivas exageradas e medos irracionais. Seus escritos foram influentes no mundo islâmico e europeu por séculos. Ele enfatizou que a interconexão, chamada de istibak, do corpo e da alma, é essencial para compreender e tratar uma pessoa. E é afirmado que este foi o primeiro livro, escrito por Al-Balfi, que combinou a saúde física e a mental no tratamento de sintomas. Só veríamos algo com a mesma linha de raciocínio, com Carl Jung, no século XX. As doenças psicológicas podem levar a doenças corporais, e se for assim, então cada pessoa tem uma necessidade real de saber como lidar com elas para tratá-las ou reduzir seus efeitos nocivos. Um estudioso moderno descreve a maior parte de suas obras como mais de 60 livros e manuscritos pesquisando meticulosamente disciplinas tão variadas quanto geografia, medicina, teologia, política, filosofia, poesia, literatura, gramática árabe, astrologia, astronomia, matemática, biografia, ética, sociologia, bem como outros, fazendo de Al-Balfi um grande polímata. Abu Zaid Al-Balfi foi então um dos maiores e mais importantes psicólogos da história, sendo sua obra ainda relevante para a psicologia e medicinas atuais, e sua abordagem integrativa da mente e do corpo como a forma pioneira de tratar a psicologia, ainda mais se considerarmos sua época. Seus métodos de tratamento, principalmente o de modificação de rotinas e de acompanhamento profissional, podem ser considerados também o ancestral do moderno sistema de acompanhamento psicológico comum do mundo todo. E é isso pessoal, essa foi a história de Abu Zaid Al-Balfi, o grande psicólogo do mundo islâmico medieval. E fica aí uma dica para as pessoas que quiserem entender como as ciências que encontraram sua forma mais atual no ocidente se iniciaram com os escritos de pensadores medievais do mundo islâmico, aos quais todas as ciências médicas, física, química, são, em certa parte, devedoras. E é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico, e assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.